Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos passear aqui em Osaka e eu vou... Agora nós vamos entrar num aquário e eu vou tentar filmar tudinho que eu consegui pra vocês, tá bom? Eu vou dar uma filmada aqui fora pra vocês verem como que é bonito. Olha essa parede, que linda! Parece ser bem grande esse aquário aqui, a gente nunca veio, é a primeira vez. Nós viajamos seis, sete, oito, umas quatro horas mais ou menos pra chegar aqui. É bem grande e a fila está enorme pra entrar. E tá um sol... Olha o tamanho da fila. Vemos, não vou ficar filmando muito aqui fora pra tentar filmar mais coisas lá dentro. Até daqui a pouquinho, tchau tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o meu Deus! O que é isso? Ele estava passando bem aqui perto! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Olha o meu Deus! Ele está todo limpo! Olha! Ele virou de ponta cabeça! Está feliz? Eu vi ele pulando daqui! Escondeu atrás do tronco! Não tem ideia que o bicho é esse! Mãe! Eu vi ele pulando dali! Olha! Ali! Olha o meu filho aqui! Olha! Bonito aqui! Caramba! Por 10 minutos a gente perdeu a hora presente dele! Pera! 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 Ah! Pera! 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 Olha aí, tem um pouco na cara. Olha aí. Gente, parece um cachorro. Por que tem um cachorro? Essa criança rola aí, Luiz. Gente do céu, que peixe rindo. Não. Esse é o peixe mais tempo que demora do mundo. O peixe do céu, que é enorme. Dá vontade de mexer nele. Eu não tenho essa vontade, não. Eu tenho. Olha lá, eu tenho mais vontade de mexer naquilo. Não dá uma vontade? Não dá. Não dá. É igual aquele peixe que tem a mão. É igual aquele peixe que tem a mão. É igual aquele peixe que tem a mão. Não dá pra comer. Right. Olha aí. Um cachorro. O que é isso? Tem até tubarãozinha É o que foi escolhido pra todos os outros, né? Coitado É um fedor aqui Gente, eu tava com tanta fome que comecei a comer Esqueci de gravar, tirar fotos De tudo Vou mostrar meu prato pra vocês Eu pedi um salmão Que veio de acompanhamento batata E esses legumes aí E esse molhinho E o do Ítalo Ele pediu um steak Batata recheada E esse arroz com manteiga O do Luiz já tá quase acabando ali Mas era um steak também Com batata e... E a cebola Que todo mundo comenta daqui A gente também pediu Só que já... Olha... Olha... A fome era maior do que a vontade de filmar ou de qualquer coisa assim E agora eu vou terminar de comer, né gente? Tem... Vou mostrar o lanche que os meus amigos pediu Esse daí é o de bacon, né? E o... Comendo cebola E o da Meire, ela não tava contente Não satisfeita com essa cebola Eu pedi um lanche de cebola Não satisfeita com essa cebola aqui Ela pediu um lanche ainda de cebola E eu estou muito feliz Ela tá muito feliz Só tá oferecendo cebola pra todo mundo Só E a gente achava que o do Götz era assarado, hein? Olha 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 E eu comei mais cebola E dá ali comer cebola Mas tá uma delícia Nossa, é muito bom Tudo muito bom Nós terminamos de comer E agora viemos pra Kobe E aqui tem uma paisagem Aqui tem um restaurante brasileiro Também uma churrascaria Mas acredito que a gente não vai comer mais nada hoje, não Eu vou filmar o navio pra vocês Vê que lindo aqui, ó Olha E parece que é só 2 mil ienes por pessoa Pra andar aqui nesse navio Acho que 20 dólares, mais ou menos Olha lá em cima que bonito Quanta gente Ó Tá bem cheio, bem movimentado Eu vou filmando tudo pra vocês Roda de grande Olha o navio vai sair O passeio parece que dura Dura 2 horas E aqui atrás tem um hotel também lindo Que é bem famoso Aqui de Kobe Ó Esse monte de luzinhas aí Que vocês estão vendo É um Um navio Um hotel Bem bonito, né Olha o rodo gigante, gente Que linda Olha o poçante das crianças Gaste bastante energia Lindos Vida boa É vida boa Aqui tem uma vista linda, gente Vou Eu vou Vou nada Vou por aqui Meu maridinho Olha o rodo lindo É verão Ele fica umas 10 horas No feriado No final de semana Agora é hora de aproveitar No Brasil O cara não perde tempo não, né No Brasil Final de ano Vira a loja Lá de 4 horas Final de passeio O que é que vocês estão falando de mim aí? Ainda sobra pra mim Ainda sobra pra mim, ó Ó Ele já acorda rindo Vou voltar a dormir Senão sobra pra mim Ai, que lindo Que lindo O mel E aí O que é que você está fazendo? 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 Tchau.